A gente se pede a passar dos cristãos, realmente a gente se agradeceu com a música musical da Arpa Cristã, Nível Luz. Agora não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar um toque no sininho do canal no YouTube do professor Psyc, meu amigo Carlos Alves. A nossa mensagem de hoje fica em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, que diz Glória a Deus, Aleluia. De sorte de que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Glória a Deus! As línguas dentro da congregação tornaram-se um sinal negativo para a incredulidade ou para os incrédulos, porque os convencem que estão separados de Deus e, portanto, não podem compreender o que está acontecendo. A profecia é também um sinal para o cristão, pois eles reconhecem que se trata de uma obra sobrenatural do Espírito Santo, aleluia, e uma prova de que Deus está operando na igreja. As línguas como sinal para o cristão indica que o Espírito Santo está sendo derramado, aleluia, e manifestado entre o povo de Deus. Então, que viemos buscar cada vez mais do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para nos dar o direcionamento, discernimento. Então, vamos meditar na palavra de hoje de noite, vamos buscar nos arrepender dos nossos pecados, buscar a face de Deus cada dia a mais, arrepender dos nossos pecados, porque o Filho está próximo. E não esqueça que o Senhor, o maior pastor, é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Que a graça Seu se nos contou neste dia, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.